Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Tô de F800 na quebrada, também lembro quando você não me dava nada. O mudão girou, olha como eu tô, agora tá fácil você me chamar de amor. Tô suave de romance, não quero me estressar, a vida aqui tá boa, hoje eu quero tumultuar. Chamo os parça, traz os drink e as naves pra acelerar, que hoje é dia de bailão. Hoje eu quero embrasar, então vai. Tô de copão na mão, a lupa na face, cara de vilão. Dos moleque chave, as putas no paredão, só jogando a rabo, os menor tudo embrasado vai. Chacoalhando a lata, no bololo da quebra, os cana logo encosta. Joga nas viaduras, que as bandida gostam. E além do retorno, eu falei que ia chegar, mas você desacreditou que até surgiu. Hoje tá arrependida, tá pedindo pra voltar, mas foi lá no passado que eu te fiz, volta pra lá. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Tô de F800 na quebrada, também lembro quando você não me dava nada. O mudão tirou, olha como eu tô, agora tá fácil você me chamar de amor. Tô suave de romance, não quero me estressar. A vida aqui tá boa, hoje eu quero tumultuar. Chamo os parça, traz os drink e as naves pra acelerar. Que hoje é dia de bailão, hoje eu quero embrasar. Então vai! Tô de copão na mão, a lupa na face, cara de vilão. Dos moleque chave, as putas no paredão. Só jogando a rabo, os menor tudo embrasado vai. Chacoalhando a lata, no pololo da quebra, os cana logo encosta. Fuga nas viaguras, que as bandida gostam. O baile da obarruva e eu quero todas elas. Do becos e viela, essa cinderela. Nos becos e viela, nessa cinderela. Becos e viela, nessa cinderela. E além do retorno, eu falei que ia chegar. Mas você desacreditou que até zoou. Hoje tá arrependida, tá pedindo pra voltar. Mas foi lá no passado que eu te quis voltar pra lá. Mas foi lá no passado que eu te quis voltar pra lá. Volta pra lá. Oito setas na quebrada. Também lembro quando você não me dava nada. O mudão tirou, olha como eu tô...